Olá, meus caros, tudo bem? Vamos a continuidade agora com o nosso assunto de propriedade industrial. Falamos no bloco passado de patente e falaremos agora de marca e desenho industrial. Bom, primeira matéria do dia, vamos falar de propriedade industrial. A continuação, marca, pessoal. A marca também está prevista na lei 9.279 de 96, que a gente começou a abordar sobre ela já no bloco anterior, dos artigos 122 e seguintes. Pessoal, qual que é a finalidade da marca? Para que serve a marca e o que é a marca? No nosso sistema, a marca é um sinal visual. E para quem, então, que serve o registro? É para ter uma proteção dessa marca, dessa identidade visual. Lembrem-se sempre disso, que a marca não é o nome em si, é o desenho, é a identidade, o conjunto de elementos que formam aquela identidade visual. Então, essa é a finalidade, ter proteção quanto a esse sinal visual. Pessoal, quais são os requisitos exigidos pela lei? Aqui, vai ser uma matéria interessante da gente diferenciar autorrenome e marca notoriamente reconhecida, o que gera bastante confusão e que, na essência, é muito simples e vocês vão concordar comigo que é muito simples. Vou passar para vocês. Antes disso, novidade relativa. Pessoal, quando a gente vai registrar uma marca, aquilo tem que ser novo. O registro daquela marca não pode ter uma marca idêntica ou parecida com aquela. Então, isso é a questão da novidade. E por que relativa? Relativa porque tem que ser nova dentro daquele ramo de atividade. Então, há diferentes ramos de atividade, exploração de calçado, por exemplo, de eletrônicos, de alimentos. E a novidade tem que existir naquele ramo específico. Por isso que se fala do princípio da especialidade aqui nessa matéria. Tudo bem? Então, beleza. Primeiro requisito, novidade. Aquela marca tem que ser nova. E, pessoal, só título de curiosidade, essa questão da classe, que classe aqui é sinônimo de ramo de atividade, vem por conta da classificação de MISI, que é uma classificação internacional que divide os ramos de atividade em classe. E essa classificação foi adotada pela nossa lei, pelo nosso sistema. Por isso, então, é que aqui a gente se fala em classe. Mas basta lembrar que é sinônimo de ramo de atividade. Bom, quais são os próximos requisitos? Esses próximos requisitos são negativos. Vejam só o não. Não pode colidir com marca de alto renome e não pode colidir com marca notoriamente reconhecida. Pessoal, se a gente interpretar essas palavras em português, se a gente ler essas palavras, a gente vai ver que são sinônimos, certo? Essas palavras, alto renome, notoriamente reconhecida, significam, na essência, em português, a mesma coisa. Só que a lei deu um tratamento bem diferente para uma e para a outra. Vamos lá. Primeiro falaremos da marca de alto renome. Pessoal, a marca de alto renome, a gente tem que ter em mente uma marca muito famosa. Ela foi registrada de início como qualquer outra. Ela tem registro no INPI. Nasceu com aquela exclusividade, com aquela proteção no ramo de atividade. Mas ela foi se tornando tão conhecida, conhecida por consumidores até que não a consomem, que não usam aquela marca. Mas no mercado, em geral, as pessoas conhecem aquela marca. Com isso, é possível requerer ao INPI o reconhecimento de marca de alto renome. Qual que é o efeito disso? O efeito é que a exclusividade vai passar a ser em todos os ramos de atividade. Então, a proteção daquela marca não vai ser só no ramo de atividade que ela explora, mas em todos os ramos. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, o que tem que chamar a atenção? A proteção registrada no Brasil e declarada pelo INPI como marca de alto renome. E aí, a consequência é que vai passar a ter proteção em todos os ramos de atividade. Pessoal, e agora? Marca notoriamente reconhecida. Aqui há uma diferença. Na marca notoriamente reconhecida, a gente também tem que ter em mente que é uma marca famosa, só que o requisito não é esse. A marca notoriamente reconhecida, ela não está registrada no Brasil, ela é registrada no exterior, em um dos países signatários da Convenção da União de Paris, que é datada de 1883. Essa convenção já passou por várias atualizações, várias revisões e a última é a de Estocolmo, datada de 1967. Pessoal, essa convenção conta hoje com mais de 170 países signatários, então tem uma proteção, uma amplitude bem grande. Se uma marca registrada em qualquer um desses países naquele ramo de atividade, ainda que não tenha aqui o registro no Brasil, no INPI, ela vai gozar dessa proteção dentro do ramo de atividade dela. Então, vejam a diferença. Na de alto renome, é uma marca já registrada no Brasil, que foi tomando grandes proporções, e aí há requerimento do interessado, é declarado pelo INPI como marca de alto renome e passa a ter proteção em todos os ramos de atividade. Por outro lado, a notoriamente reconhecida é aquela que não está registrada no Brasil, mas está registrada no exterior em um desses países signatários da Convenção de Paris, e aí ela passa a ter proteção aqui no Brasil dentro do ramo de atividade dela. Então, essa é a diferença. Acho que assim ficou bem tranquilo de entender, né? Pessoal, o último requisito é não ter impedimentos. Os impedimentos estão listados no artigo 124, basta dar uma lida, até aconselho que dê uma lida, porque eles são muito óbvios, dá para passar os olhos, vocês vão ver que não é difícil de decorar. Se cair em prova, fica bem tranquilo. E aqui, o que vale um destaque especial, termo de uso comum. Por exemplo, o termo zero. Por um tempo, a Coca-Cola registrou isso e teve uma exclusividade por um tempo. Só que isso foi considerado como termo de uso comum. Então, enquanto conseguiu o registro, as outras partes eram obrigadas a usar light, diet, por exemplo. E agora, como foi considerado de uso comum, então não pode ser objeto de registro da marca, caiu em domínio público, ou, perdão, passou a poder ser usada por todas as pessoas. Tudo bem? Então, como é um termo de uso comum, não pode ser objeto do registro de marca. Prazo, pessoal. O prazo aqui, previsto no artigo 133, é de 10 anos contados da concessão e prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Portanto, a proteção da marca pode se alongar por muito tempo. São 10 anos, mas sempre podendo ser prorrogado por mais 10, mais 10. Então, períodos iguais e sucessivos. Bom, vamos agora para o próximo slide, falar das espécies de marca. Que tipo de marca pode existir? Previsto no artigo 123. Vamos falar de forma panorâmica da marca do produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva. Bom, a marca de produto ou serviço é aquela que a gente está mais acostumado a ter em mente quando a gente escuta a palavra marca. É o que diferencia produtos e serviços de outros semelhantes. Por exemplo, o exemplo que está ali, caneta BIC. O BIC é a marca, diferencia de outras canetas, entenderam? Então, a marca do produto ou serviço diferencia de produtos ou serviços semelhantes, mas de origem diversa. A segunda espécie de marca que está ali, a marca de certificação ou marca de qualificação. Pessoal, aqui vai ser analisado se o produto ou serviço está de acordo com normas e padrões técnicos previamente estabelecidos. E o que pode ser objeto, então, dessa marca de certificação? Pode ser questões ambientais. Isso está muito em alta hoje em dia. O exemplo que está aqui é o FSC, que é um certificado de manejo responsável florestal. Então, a questão de reflorestamento. Tem o ISO 9001, que é muito conhecido, padrões, questões de padronização. Então, vai ser verificada segurança, a quantidade, a qualidade do produto, a resistência e itens e itens diversos. Então, quando alguma marca quer ser registrada como marca de certificação, deve informar ao INPI quais são as análises, os critérios que ela vai analisar nos produtos e serviços que vão ser objeto de sua certificação. E, pessoal, eles nascem, essas marcas de certificação, como outra qualquer, pequena. É com o tempo que vai caindo no gosto ou na confiança dos consumidores e vai ganhando peso. Então, a ISO 9001 hoje é muito reconhecida pelos consumidores, já pela confiança que passa. Tudo bem? Então, essa é a marca de certificação. E, por fim, a marca coletiva. A marca coletiva, ela tem a ver com uma entidade detentora dessa marca e essa marca só pode ser usada por seus membros. Então, o que a marca coletiva faz? Ela testa, ela identifica que aquele produto vem de um membro daquela entidade. E um exemplo pode ser, como está ali na lousa, para identificar a procedência. Então, vinho do Porto. O vinho do Porto só pode ser usado, essa marca vinho do Porto, pelas pessoas, pelos membros dessa entidade detentora da marca. Ou o vinho Bordeaux da França também. É o vinho proveniente de uma região específica da França. Ou o champanhe. O champanhe, a gente escuta falar champanhe para todo espumante. É, em regra, o champanhe, a palavra só pode ser usada para esse vinho branco espumante, que vem lá da região específica da França, denominada champanhe. Então, isso que é a marca coletiva. Tudo bem? Pessoal, vamos falar agora de desenho industrial. Ainda dentro de propriedade industrial, previstas no artigo 94 e seguintes. Aqui, a diferença da marca, enquanto a marca é aquele sinal visual que envolve a identificação, a diversificação da marca como um todo, o desenho industrial, ele tem a ver com o design. O design do produto que vai diferenciá-lo dos demais. Então, a proteção do desenho industrial é aquele conjunto de formas que identificam um produto específico. Então, um exemplo, frascos de perfume. Há inúmeros frascos de perfume que você bate o olho e você já sabe de qual marca que é, de qual perfume que está falando, simplesmente pelo desenho do frasco. Isso não é a marca, entenderam? Mas sim o desenho industrial dele, o design, que tem que ter proteção. Senão, poderia haver um produto de outra marca, um perfume de outra marca, aquele mesmo frasco, e poderia levar o consumidor a erro. Então, a proteção ao design. Outro exemplo que está ali é o iPhone. O iPhone, como grande referência de desenho industrial na área de telefones celulares, há muito e muitas cópias sobre o desenho industrial dele. Então, não é a marca Apple, não é o nome do produto, mas sim o desenho dele, o design dele. Então, essa é a diferença. Isso aqui é o desenho industrial. E além de ser esse design, esse design tem que ter aplicação industrial. Pessoal, o prazo. O prazo aqui é de 10 anos, mas contados do depósito. Pessoal, vejam a diferença. A marca era contada da concessão. Tem que ficar bem atento a esses detalhes, que é típico de cair em pegadinha e prova. E o prazo aqui do desenho industrial, 10 anos contados do depósito. Pode ser prorrogado? Pode. Só por 3 períodos de 5 anos. Vejam a diferença. A marca era prorrogável por iguais e sucessíveis períodos. Então, de 10 em 10 anos poderia ser prorrogado, sem limite. Aqui, pessoal, se o prazo inicial é 10 e pode ser prorrogável por 3 períodos de 5, vejam que a proteção máxima aqui, que pode recair no desenho industrial, é de 25 anos, no máximo. Então, aqueles primeiros 10 mais 3 períodos de 25. Pessoal, encerrando aqui desenho industrial, vamos falar da extinção dessa proteção, a extinção da patente, da marca e do próprio desenho industrial, previsto no artigo 78. Quando que extingua essa proteção? Pessoal, ao fim do prazo, vimos em cada um deles qual é o prazo específico, com a renúncia, óbvio que o titular desse direito, dessa proteção pode renunciar. O não pagamento da taxa, falamos do processo no INPI, que tem que pagar a taxa, retribuição anual, se não pagar a taxa perde a proteção. Caducidade, pessoal, aqui caducidade tem a ver com não exploração. Então, eu tenho aquela proteção e não exploro, não uso. Então, é inútil eu ter ela protegida se eu não a uso. Então, por isso, há esse item da caducidade, não explorar por 5 anos. E aqui, por fim, é um requisito específico, previsto, está aqui escondido, no artigo 217 da lei. O que o artigo 217 exige? Que, quando o titular não for domiciliado no Brasil, ou seja, quando ele for domiciliado no exterior, ele é obrigado a manter um procurador domiciliado no Brasil. Se ele não mantém esse procurador no Brasil, ele também perde a proteção. Pessoal, com a extinção, cai em domínio público aquele registro, aquela exclusividade. Pessoal, então, superado os três itens, os três tópicos que a gente viu em propriedade industrial, patente, marca e desenho industrial, vendo agora a extinção, vamos ver, por fim, as ações específicas previstas na lei de propriedade industrial. Só para ter uma noção, quais são as ações que essa lei prevê? A adjudicação e a ação de nulidade. Pessoal, qual a diferença? A adjudicação, o que eu busco é discutir a propriedade, a titularidade daquele registro. Então, lembram do exemplo da patente, que há casos que pode ser do empregado, pode ser do empregador, do contratante, há critérios diferentes? Vamos imaginar que um deles ali conseguiu registrar sozinho, e o outro quer discutir, falar, opa, opa, não é bem assim, eu também tenho direito, eu também sou titular desse registro, dessa patente, por exemplo. Então, isso é a ação de adjudicação. O objeto ali da discussão vai ser a titularidade, quem é titular, quem não é. Beleza? E aí, a outra ação, qual que é? A ação de nulidade. A nulidade, pessoal, é o que vai discutir? Lembrem que o INPI, ele analisa o preenchimento dos requisitos, e tem que ter todo o cuidado com as formalidades procedimentais. Vamos imaginar que uma outra pessoa perceba que algum requisito ali não foi preenchido, por exemplo, não era novo aquilo que estava sendo registrado. Então, ele tem todo o interesse em discutir a nulidade, a validade daquele procedimento, daquele registro. Então, isso são as ações de adjudicação, discute titularidade, e a ação de nulidade, que vai discutir ali o procedimento. Um detalhe interessante é que a contestação pela complexidade da matéria tem o prazo de 60 dias, é um prazo muito maior, e outra observação que vale a pena ser mencionada é que todas as ações, ou as ações comuns do CPC previstas no Código de Processo Civil, que forem compatíveis com a matéria, evidentemente que poderão ser utilizadas, como uma ação de perdas e danos, uma ação de obrigação de não fazer, para obrigar outra pessoa a não usar mais aquela marca. E aí, nesse caso, das ações comuns, o INPI não precisa ser parte delas, então vai ser de competência da Justiça Estadual. Por outro lado, as ações específicas ali, principalmente a de nulidade, o INPI tem que ser parte, e por ele ser uma autarquia federal, a competência vai ser da Justiça Federal. Bom, pessoal, agora sim, encerramos o assunto da propriedade industrial, e vamos falar agora de ação renovatória. Pessoal, ação renovatória, vejam que a essência dessa matéria é questão processual, contudo, ela é cobrada em provas de direito empresarial, na matéria de direito empresarial. O que é ação renovatória? A lei de locações traz diversas espécies de locações, dentre elas, a locação empresarial. O que é a locação empresarial? Vamos imaginar que eu queira explorar algum ramo de atividade, uma papelaria, por exemplo, em um imóvel que não seja próprio. Eu vou, então, alugar, eu vou alocar aquele imóvel para que eu possa explorar a minha atividade, para que eu possa montar a minha papelaria. Então, isso é a locação empresarial. Em um imóvel de terceiro, eu monto ali meu estabelecimento comercial e explora a atividade. Qual que é o grande receio desses empresários, dessas empresas que exercem atividade em imóveis de terceiro, na locação? O receio é que, vocês sabem o trabalho que dá para montar um estabelecimento e fazer com que ele seja conhecido, toda a clientela, a freguesia que envolve aquele ponto. Vimos também como o estabelecimento em si pode ter seus atributos valorizados com a localização. Então, pessoal, o receio era montar ali um comércio para, ao final do contrato, o proprietário retomá-lo, pedir de volta. E sendo que o locatário, aquela pessoa que está alugando, queria continuar, queria continuar exercendo. Então, foi necessário a lei prever um mecanismo para obrigar o proprietário a renovar o contrato de locação. Então, entenderam o contexto? Esse é o contexto da ação renovatória. Eu alugo um imóvel para explorar a minha atividade e eu consigo, preenchidos os requisitos que veremos a seguir, consigo obrigar o proprietário a renovar aquele contrato de locação. Então, essa é a ideia. Bom, vamos então para a lousa. Pessoal, o objetivo da ação renovatória, renovar compulsoriamente, que é esse nome de obrigatoriamente, não há escolha, o contrato de locação empresarial. Quais são os requisitos? Os requisitos estão previstos no artigo 51 da lei 8.345 de 91. Bom, primeiro requisito, o contrato de locação tem que ser por escrito e por prazo determinado. Segundo requisito, tem que estar no mesmo imóvel por no mínimo cinco anos. No mínimo cinco anos. Bom, pessoal, aqui vale uma observação um pouco mais detalhada. Prazo determinado. Qual que é o cuidado que o locatário tem que ter em respeito ao prazo? Bom, quando o contrato de locação é por prazo determinado, se ao fim dele o locatário, o locador, perdão, não pede o imóvel de volta ou o locatário, sim, não é feita uma nova negociação, ao fim do contrato por prazo determinado, o contrato, se continuar vigente, se a pessoa continuar no imóvel, ele vai ser transformado por prazo indeterminado. Se tornando um contrato por prazo indeterminado, o locatário perde o direito à ação renovatória. Vejam só, primeiro requisito, além do contrato ter que ser por escrito, ele tem que ser por prazo determinado. Então, esse é o perigo. E aí, o que o ISTJ foi uma construção jurisprudencial passou a entender no tocante ao lapso dos prazos? Vimos que o prazo tem que ser por prazo determinado e que tem que estar no mesmo imóvel por no mínimo cinco anos. Não precisa ser um contrato único. Pode ser, por exemplo, um contrato de três anos e já na sequência um contrato de dois anos, que já foi renovado imediatamente, não há um lapso, não há um intervalo temporal. E aí, qual que era o perigo? Em alguns casos, justamente para que o locatário perdesse esse valor, esse direito, o proprietário começava a enrolar a negociação para chegar ao fim do contrato e aí sim, ele se automaticamente passado para por prazo indeterminado. E aí, qual é a consideração do ISTJ? Que se esse prazo entre os dois contratos, que a lei exige que sejam ininterruptos, mas havendo prazo é pequeno entre os contratos, um intervalo pequeno e esse prazo, esse intervalo pequeno vai aí de dois a três meses pelo entendimento do ISTJ e ficar demonstrado que a intenção já era renovar e aí, na sequência, vem a renovação, esse intervalo não vai impedir a ação renovatória. Então, vejam, segundo a lei, os contratos devem ser ininterruptos sempre por prazo determinado e no mínimo, somados no mínimo cinco anos. Não pode ter intervalo. Pela lei, o ISTJ entendeu que se esse intervalo for pequeno e aí preenchido aqueles outros critérios, vai sim ser possível o exercício do direito da ação renovatória. Então, vejam aqui, STJ, Superior Tribunal de Justiça, quais são os requisitos que ele entendeu para conseguir exercer a ação renovatória mesmo com o intervalo existente? Bom, o intervalo tem que ser curto, que aí varia de dois a três meses, o entendimento jurisprudencial não é tão preciso, vai depender do caso em concreto, mas em torno de dois a três meses. Continuação das regras contratuais, então o contrato continuou vigendo da mesma forma que vinha durante a vigência do contrato por prazo determinado e aí logo na sequência a renovação do contrato. Então, isso acontecendo, ainda que haja um intervalo, vejam, a regra é que não pode ter intervalo, mas preenchidos esses critérios estabelecidos pelo STJ, ainda que haja intervalo, o intervalo não vai impedir a ação renovatória. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Os requisitos novamente. Contrato de locação por escrito e por prazo determinado. Vimos que ao final do prazo determinado, se não renovado, passa para prazo indeterminado e perde o direito. Bom, tem que estar no mesmo imóvel pelos cinco anos. Vimos que em regra, esses cinco anos, eles podem ser fragmentados ou contados em contratos diferentes, como um contrato de três ou outro de dois, ou dois contratos de dois e um de um, por exemplo, que somados e ininterruptos de cinco anos. Então, a regra que não pode ter intervalo, mas que, segundo o STJ, se o intervalo for curto, continuar as regras contratuais da mesma forma e o contrato vier a ser renovado na sequência, isso não impedirá, então, o intervalo não impedirá a ação renovatória. Bom, e o último requisito é que desses cinco anos ali naquele imóvel, tem que estar a pelo menos três no mesmo ramo de atividade. aí sim vai passar a ter essa proteção da ação renovatória. Pessoal, qual que é o prazo para entrar com essa ação? Aqui é um prazo um pouco curioso, um prazo que a gente não está acostumado. A forma mais simples que eu tentei colocar aqui é o penúltimo semestre do contrato, porque vejam só, a lei fala que esse contrato, essa ação renovatória, ela tem que ser ajuizada no máximo com um ano de antecedência do fim do contrato, então peguem o termo final ali, o fim do contrato e quando que eu preciso ajuizar a ação? É não antes do que um ano do contrato, então com um ano de antecedência eu posso ajuizar com essa ação, não antes de um ano. E qual que é o limite máximo? O tempo vai passando, passando um ano, os últimos seis meses do contrato. Então pensem, do último um ano do contrato, do último um ano, os primeiros seis meses, entenderam? Não são os últimos seis meses do contrato, mas os seis meses anteriores ao último semestre. Beleza, pessoal? Então o prazo penúltimo semestre, ou seja, entre um ano e seis meses antes do término do contrato. Pessoal, aqui a gente vai ver como que o proprietário pode retomar esse imóvel. Bom, vimos que o locatário tem esse direito de renovar o contrato compulsoriamente, mas pô, a gente para para pensar, mas será que o proprietário, eu sou dono do imóvel e eu não consigo o imóvel de volta, mas como assim? Bom, não é bem assim que funciona. Há sim hipóteses em que o proprietário vai ter como impedir a ação renovatória. Então mesmo o locatário preenchendo os requisitos, se ocorrer uma dessas hipóteses aqui, o proprietário vai conseguir retomar o imóvel. Pessoal, vamos ver essas hipóteses? Primeira, realizar reformas. Aqui de forma bem simples, essas reformas podem vir por determinação do poder público, então o próprio poder público obriga o proprietário a realizar reformas e para isso ele precisa do imóvel de volta e o exemplo aqui é o imóvel tombado que o proprietário tem a obrigação de mantê-lo, então nesse caso para realizar essas reformas ele pode tomar o imóvel de volta do locatário ou as reformas porque ele quer investir no imóvel, então ele quer valorizar aquele imóvel. Estou buscando uma valorização, sou dono do imóvel, ele está ou um pouco antigo ou simplesmente quero colocar mais dinheiro nele e fazer uma boa reforma para aí sim conseguir um aluguel melhor e demonstrar dessas situações eu vou conseguir impedir a ação renovatória e tomar o imóvel de volta ao final do contrato. Pessoal, próxima hipótese, melhor proposta de terceiro. É evidente que, imagine, não teria como respeitar o fim do contrato, respeitei o proprietário, o locador respeitou o contrato, o contrato chegou ao fim e aí ele vai ser obrigado a renovar aquele contrato com aquela pessoa mas ele cumpriu a obrigação contratual dele até o último dia do prazo. Imaginem só que há um terceiro interessado em pagar mais nesse aluguel. Seria muito estranho e muito injusto e injurídico nesse caso contra as normas que esse proprietário, esse locador fosse obrigado a renovar por condições piores do que um terceiro tem esse interesse. Então, pessoal, como que funciona? Quando houver um interesse de um terceiro com uma proposta melhor, primeiro tem que ser dada preferência para o locatário. Então, no mesmo valor e as mesmas condições de pagamento tem que ser passado para o locatário. Se ele não quiser exercer o direito de preferência, o locador vai poder, então, local o imóvel para esse terceiro. Vai conseguir pegar o imóvel de volta e impedir a ação renovatória. Terceira hipótese, uso próprio. Aqui é um pouco mais simples. Eu quero usar para mim mesmo isso. Pessoal, o locador, ele vai ter que demonstrar, ele vai ter que fundamentar e alegar essas finalidades que ele está aqui indicando. Por exemplo, esse para uso próprio. Se não for dado a destinação que ele promete, há consequências na lei, como perdas e danos. Então, não é simplesmente alegar, ele vai ter aí a obrigação de realmente implementar essa hipótese, de ocorrer essa hipótese que ele está prometendo, que ele está alegando. Bom, para uso próprio. Nesse caso, ele pode pegar o imóvel de volta sem grandes exigências, se ele realmente for explorar um ramo de atividade dentro daquele imóvel, naquele imóvel, e o único limite é ele não pode explorar o mesmo ramo de atividade. Bom, quarta hipótese, o uso, não agora para uso próprio, o uso pelo cônjuge, ascendente ou descendente. Então, cônjuge, ascendente ou descendente querem usar aquele imóvel. Pessoal, quais são os requisitos? Além de ser obrigado a ir para outro ramo, assim como o proprietário, para uso próprio, aqui ele não pode explorar o mesmo ramo, cônjuge, ascendente e descendente também não podem explorar o mesmo ramo. Então, além disso, há mais um requisito, mais um requisito, eles já estarem exercendo uma atividade empresarial naquele ramo há mais de um ano. Então, o que isso quer dizer? Não é simplesmente, sou proprietário do imóvel, se for para uso próprio para eu explorar, eu posso pegar ele de volta e usar o imóvel, o imóvel é meu. Se for para o meu filho explorar, por exemplo, ele tem que demonstrar que ele já tinha um ramo de atividade explorado em outro lugar. Então, ele já era empresário, ele já explorava a atividade daquele ramo em outro lugar. Então, ele só vai transferir. Então, o meu filho já tinha a papelaria dele, por exemplo, e agora ele quer vir para o meu imóvel. Ele estava em outro imóvel, por exemplo, pagava aluguel e não quer mais. Ele quer vir para o imóvel que é meu. Então, ele tem que vir, não pode concorrer, não pode ser o mesmo ramo de atividade que já era explorado naquele estabelecimento e aí ele, já sendo então proprietário, já exercendo a atividade de empresário em outro lugar, ele consegue então vir para esse imóvel. Então, e o prazo tem que ser pelo menos um ano. Então, ascendente, descendente e cônjuge. Bom, pessoal, faremos agora uma brevíssima revisão desse bloco. Bom, começamos falando de marca. Vimos que a marca é um sinal visual e que o registro dela confere proteção à marca. Bom, os requisitos, novidade relativa, relativa por quê? Porque é só naquela classe específica que a proteção recai e classe vimos que é sinônimo de ramo de atividade. Portanto, como a novidade é relativa, é o princípio da especialidade, é especificamente naquele ramo. vimos que não pode colidir com marca de alto renome e com marca notoriamente reconhecida. Marca de alto renome, aquela de grande reconhecimento, já registrada no Brasil e reconhecida pelo INPI como de alto renome, que passa a ter proteção em todos os ramos de atividade e não só no ramo de atividade dela. Vimos que a marca notoriamente reconhecida, ela não está registrada no Brasil, mas está registrada em um país que recepcionou a Convenção da União de Paris. Nesse caso, vai ter proteção naquele ramo de atividade. A proteção é específica para o ramo de atividade que ela explora, mesmo que não tenha um registro aqui no Brasil. Esse, pessoal, esse requisito aqui é uma exceção ao princípio da territorialidade. A regra é que a proteção só recai no território do registro. E aqui, com esse requisito, oriundo da Convenção da União de Paris, a proteção vai ser estendida até mesmo para outros países. Então, por isso, uma exceção ao princípio da territorialidade. E aí, último requisito, livre de impedimentos previsto no artigo 124. Vimos também que o prazo é de 10 anos, contados da concessão e sempre prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Então, com a proteção bem longa no caso da marca. Vimos que a marca pode ser de produto ou serviço para distinguir de outros semelhantes mas de origem diversa, como a caneta BIC ou ketchup Hellmann's, por exemplo, é a marca que distingue de outros semelhantes mas de origem diversa. A marca de certificação produto ou serviço está em acordo com normas ou padrões técnicos específicos, como ambiental, resistência, qualidade e assim por diante. Aqui, alguns exemplos de marcas de certificação. E aí, por fim, a marca coletiva que identifica produtos ou serviços que provém de membros de um determinado grupo, por exemplo, para indicar procedência, o champanhe, região de vinho da França ou o vinho do Porto, em Portugal, na região do Porto. Passamos para o desenho industrial, falamos que a finalidade é proteger um design que tem aplicação industrial, o design como um desenho mesmo, pensem como o projeto, o desenho daquele objeto, daquele produto. os exemplos falamos do iPhone, dos frascos de perfume que são bem característicos para cada item da linha, o prazo é de 10 anos contados do depósito, prorrogável por, no máximo, 3 períodos de 5 anos. Por isso, 3 períodos de 5, 15 mais 10, proteção máxima de 25 anos. Vimos que todas essas proteções, patente, marca e desenho industrial, se extinguem com o fim do prazo, com a renúncia do titular, com o não pagamento da taxa, com a caducidade, que é a não exploração por 5 anos, ou a não manutenção de procurador domiciliado no Brasil. E isso só é exigido procurador domiciliado no Brasil, quando o titular não for domiciliado no Brasil, então ele é domiciliado no exterior, ele tem que manter um procurador no Brasil. Observação, com a extinção aqui, o registro cai em domínio público. Bom, na sequência vimos as ações, a adjudicação e nulidade, o que tem que ter em mente? A adjudicação, discutir titularidade, anulidade, requisitos e procedimento. O INPI tem que ser parte nesse caso, portanto, competência da Justiça Federal. Prazo para contestação nessas ações de 60 dias. É evidente que as ações comuns do CPC também podem ser usadas como obrigação de não fazer, como reparação de danos. Nesses casos, o INPI não tem que fazer parte, por isso, a competência vai ser da Justiça Estadual. Pessoal, ação renovatória é assunto de processo, mas cai em direito empresarial, porque está intimamente ligado com a exploração da atividade, com o estabelecimento. É a ação que visa renovar compulsoriamente, ou seja, contra a vontade do proprietário, contra a vontade do locador, renovar compulsoriamente o contrato de locação. Os requisitos, contrato por escrito e por prazo determinado, vimos que pode ser mais de um contrato, mas que somem no máximo cinco anos, em regras sem intervalo, mas que o STJ admite, mesmo tendo intervalo, que a ação renovatória seja usada. Quando o intervalo for curto, continuar com as regras do contrato e renovar em seguida esse contrato. E, o último requisito, três anos no mesmo ramo de atividade. O prazo é aquele último semestre, o penúltimo semestre antes do fim do contrato. Então, no último ano do contrato, nos primeiros seis meses desse último ano. E aí, por fim, quando que o locador vai poder retomar o imóvel para realizar reformas, seja por determinação do poder público, seja porque ele quer investir naquele imóvel, ele quer a valorização do imóvel. Segunda hipótese, melhor proposta de terceiro, tem que ser dado direito de preferência no mesmo preço e as mesmas condições para o locatário. E, por fim, oh, perdão, ainda tem a C aqui, uso próprio. Nesse caso, o único limite é que ele não pode explorar o mesmo ramo de atividade, não pode concorrer com quem estava ali antes. E, o D, uso pelo cônjuge, ascendente ou descendente. Nesse caso, além de não poder concorrer, que tem que ser outro ramo, ele tem que ter o estabelecimento já há mais de um ano naquele ramo de atividade. Ou seja, eles só querem transferir o estabelecimento deles, querem passar para ter essa nova sede, mudar de sede ou uma nova unidade. Pessoal, essa foi uma breve revisão do bloco de hoje, continuaremos com o bloco na seguida. Até lá! Tchau! Legenda Adriana Zanotto